Olha Que saudade eu chorei E até pensei que ia morrer Juro que eu não sabia Se viver sem quem eu não poderia Olha, quero te dizer Todo aquele pranto Que chorei por ti, por ti Tinha uma saudade imensa De alguém que pensa E morri por ti Bonitinha essa luz De saudade eu chorei E até pensei Que ia morrer Juro que eu não sabia Que viver sem ti Eu não poderia Olha Quero te dizer Todo aquele pranto Que chorei por ti, por ti Tinha uma saudade imensa De alguém que pensa E morri por ti Barriga Eu não fiz Metano De quem Diga Obrigado.